Você está carregando? Você está carregando? Oi! Oi! Estou estendendo, pode estar lá aqui. Man! Sua, sua, sua! Tudo bem? Vai ficar tremendo. Na minha cama eu não vou viajar abaixo, outra meia que está mais. Olha como está subindo! Aqui tem muita nubosidade no estarei Aqui está subindo Aqui de novo a Puerto Rico A verdade é a nossa filha minha mãe Da família de novo Para ver a A gravação de mim Amém